Yes, meu boy, Nelto, é do H, baby Master Name Entreguei o meu coração, meu amor e minha emoção Hoje eu vivo sem razão, à procura de solução Estou cansado de viver e lutar pelo que não é meu Se não dá, mas baby, por favor, me deixa sol Estou cansado de viver e lutar pelo que não é meu Se não dá, mas baby, por favor, me deixa sol Chega de mim, magoar Vou partir pra outra Chega de mim, magoar Se pra ti não sou ninguém Chega de mim, magoar Vou partir pra outra Chega de mim, magoar Se pra ti não sou ninguém Estava tão grudado em ti, parece um cão atrás do osso Dizias que me amava, mas no fundo era falsidade Agora o que me vai explicar? Daquele beijo com aquele alguém Ou vai dizer-me que o cara é que te agarrou Ou vai dizer-me que agora estou a ficar maluco Baby, não adianta Eu te vi Eu te vi Mas eu te vi Baby, não adianta me mentir Chega de mim, magoar Vou partir pra outra Chega de mim, magoar Se pra ti não sou ninguém Chega de mim, magoar Vou partir pra outra Chega de mim, magoar Se pra ti não sou ninguém Baby, chega Baby, chega Baby, chega Baby, magoar Chega de mim, magoar Vou partir pra outra Chega de mim, magoar Se pra ti não sou ninguém Chega de mim, magoar Vou partir pra outra Chega de mim, magoar Se pra ti não sou ninguém Chega de mim, magoar Chega de mim, magoar Chega de mim, magoar